O decreto municipal já as tornaram obrigatórias. E pelas ruas de Presidente Dutra, difícil é encontrar pessoas sem fazer uso das máscaras de proteção. Como a gente já é idoso e tem nada de risco, eles encomendam para a gente usar, que é importante, então a gente usa. Com cores e formatos variados, a grande maioria prefere se proteger. E a cada dia o uso delas se torna essencial. Tendo em vista que as máscaras é mais um item de proteção contra o novo coronavírus. Mas para ficar bem protegido, é necessário você tomar alguns cuidados. A sua máscara, ela deve ter pelo menos duas faces, ou seja, duas camadas de tecido. Isso vai dificultar que as gotículas soltas no ar, ou então em conversa com a pessoa mais próxima, ultrapasse os tecidos. Atenção! A máscara é de uso individual e não pode ser dividida com ninguém. Nem que seja da sua própria família. Se sua família é grande, cada um tem que ter sua máscara. As máscaras de pano podem ser usadas por apenas duas horas. Depois desse tempo, é preciso trocá-las. Use a máscara de pano sempre que sair de casa. Ao sair, leve uma reserva e uma sacola para guardar a usada, caso seja preciso trocá-la. Ao chegar em casa, lave a máscara com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. Eu lavo a máscara, porque são todas de tecido. Aí após o uso, eu lavo elas. Está preocupante a situação, né? A gente tem que se cuidar, não é isso? Isso, está muito preocupante e todo mundo tem que ter os devidos cuidados. Quando eu chego em casa, eu tiro a roupa que eu vi vestida, o banho, aí vesto outra roupa, e tiro a máscara, aí já veste outra roupa limpa, né? Eu coloco álcool nas mãos, gel, para poder chegar e entrar dentro de casa. Tem muito cuidado hoje em dia. Tem que ter muito cuidado. Com tanta gente fazendo uso das máscaras, tem aqueles que aproveitam o momento para faturar. A gente foi fazendo um trabalho, servindo a comunidade, né? E vendendo máscara. Isso deu uma renda para a gente, em virtude de a gente estar com o comércio fechado, né? E foi muito bom para mim e para minha esposa, a gente conseguiu colocar as contas em dias. Quanto é que está a máscara dessa aí? Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. É padronizada do jeito que a Anvisa determina, né? E a gente conseguiu colocar bastante no mercado. Só que agora parou mais. Parece que o pessoal já cumpriram aí o calendário. A gente não está vendo com a gente aqui na caixa. É essencial que faça de vários modelos diferentes, de acordo com o gosto do cliente? É, os clientes têm muitos gostos. São muitas cores, são vários modelos. Tem essa mais de bico, né? Que parece um biquinho de pato. E tem essa aqui, que essa aqui foi o modelo que a Anvisa falou para fazer nesse molde aqui, né? Esse modelo é o mais tradicional. Mas tem esses outros. Tem também para criança, né? As crianças gostam de modelos indiferentes. Elas brincam com isso, né? São vários modelos para atender a comunidade. A regra hoje é se proteger. Proteger. Proteger é a melhor coisa, né? Para poder ficar em segurança. Seguir os critérios.